E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York. E bem-vindos ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar os nomes de várias coisas que acharia numa academia típica e alguns verbos associados com fazer exercício. Você vai aprender a falar palavras tipo alongar, esteira e vestiário. Então hoje vamos aprender inglês para intermediários na academia. Vamos lá! At the gym Warm up Stretch Work out Exercise Lift Gain weight Lose weight Tone up Cardio Six pack Dumbbell Treadmill Treadmill Elliptical Push-ups Sit-ups Track Rock Locker room Jadi, pessoal, espero que vocês tenham aprendido mais palavras que usamos na academia em inglês. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.